Lucilena levou a família toda para fazer o teste. É melhor fazer com a família toda para saber, para ficar mais ciente, mais calma dentro de casa. Sofia, de 6 anos, volta para a sala de aula nesta segunda e pela primeira vez se submeteu ao teste para detectar a Covid-19. Parabéns, Sofia, você fez o teste. Obrigada. É meio chatinho, né? Meio doloridinho, não é? É. Mas por que ele é importante? Porque a gente tem que estudar. Dona Maria Aparecida também fez o teste pela primeira vez. Tem um filho que vai voltar às aulas e ele está na outra fila para poder fazer o teste, para poder começar, né? Foram distribuídas mil senhas no Parque Mutirama e outras mil no Zoológico da capital. A testagem em massa deste sábado faz parte da estratégia da Prefeitura em testar a população em geral que esteja sem sintomas para frear a disseminação do coronavírus. E é parte também das ações de cuidados com a saúde nesse período de retorno às aulas. Nesse mês de agosto, a Secretaria Municipal de Saúde organizou, né? Triplicou o número de testes. Estamos fazendo mais de 36 mil testagens ampliadas aqui na nossa capital para fazer o acompanhamento da circulação viral, para verificar a positividade nas diferentes regiões da nossa capital. Temos as estratégias por regiões e também estratégias que a gente chama de excepcionais, exemplo dessa de hoje no Mutirama, no Zoológico. E a partir da semana que vem a gente também tem uma estratégia relacionada à educação, tendo em vista o retorno das aulas. Quem foi ao Parque Mutirama e tem mais de 5 anos de idade, pode fazer o teste rápido de antígeno para detectar a Covid-19. Aqueles com resultado positivo eram orientados a voltar para casa e se isolar. Quem teve resultado negativo pôde desfrutar das atrações do parque e do zoológico. Para nós é uma satisfação muito grande a gente aqui em Loco, fazendo acompanhamento dessa testagem. Já é a segunda vez que estamos fazendo aqui no Parque Mutirama, para proporcionar para a população maior conforto, principalmente nesse momento de retomada, temos que se acreditar nesse novo começo. E aqui, poder fazer essa testagem, lembrando que o Mutirama, o Zoológico, são unidades de lazer que nós conseguimos, mesmo com decreto, ter o maior público. Então, essa testagem vai nos ajudar a questão do mapeamento genético, da doença, a questão da Secretaria de Saúde também, com o plano de imunização. Então, isso nos deixa muito satisfeitos. Estamos no caminho certo e Goiânia está preparada para um recomeço, para uma retomada. Manuel voltou para casa aliviado, com um resultado negativo em mãos. Estou muito feliz, é uma grande vitória, que vitória é vida. E quero dizer que fui vacinado pela segunda vez e não tive sintoma nenhum. E convido, convoco todos os goianos e brasileiros que não queiram entrar nessa laçada de ir para baixo do chão, para vacinar.